Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caminho Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius das cenas de luta aqui. Exatamente, rapaz. Estou aqui, meu querido, Alanius das lutinhas, porque nós temos que falar do filme de Mortal Kombat novamente aqui no canal, porque, caras, tem saído muitas entrevistas aí com o elenco do filme de Mortal Kombat. Cada vez mais eles mostram alguns pedaços de cenas, complementando cenas que nós já vimos. E nessa daqui que a gente vai mostrar pra vocês hoje não é diferente. É num perfil do Insta chamado John Dunker, que fez entrevista lá com o pessoal, né, todo o elenco praticamente. Claro que faltando alguns dos atores, mas a maioria está ali. E a gente vai passar justamente por essas cenas que eles apresentam aqui pra gente e comentar um pouquinho a respeito também sobre as nossas impressões. Mas antes de continuar, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E, novamente, lembrando aí do nosso sorteio que está acontecendo lá na Twitch, da máscara do Scorpion com base personalizada do Meia Lua, mais o Gift Card de R$100,00, meus amigos, pro ganhador aí. Pra poder participar, basta acessar o link aqui embaixo, no comentário fixado, e se tornar um sub lá de graça, com sua conta do Prime Video vinculada à sua Twitch. Precisa ser sub, poder participar, estamos com a meta de 50 pra poder fazer esse sorteio maravilhoso. Então cola lá, o link tá aqui embaixo, como eu já disse. Então vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar a nossa tela aqui, ó, pra gente poder começar a ver. A gente separou as cenas pra vocês aqui, meus amigos, pra já facilitar, né? Porque é a entrevista que rola, e em trechos específicos dela a gente tem essas cenas acontecendo, enquanto eles vão falando, né? Aqui, nós temos aquela cena do deserto que a gente já viu, que tá ali o Kang, Sonia, Koliang e tal, Kano. E essa cena, eles mostram um pouquinho do conflito entre Kano e Sonia, que é basicamente uma parte de luta também, né? Então, vejam só que muito da hora, velho. Soniazinha aí, ó, em ação, Koliang olhando ali, faquinha na barriga, e a cara do Kano já tá arranhada aqui, Alanius, ó. Mais uma evidência de ordem dos fatos, né? É interessante ali esses pedacinhos, né? Um ponto que eu queria ressaltar é que, em cima de uma entrevista recente, o Ludlin afirmou que seria necessário aí um filme de 20 horas pra gente conseguir ver tudo que eles gravaram na cena de luta. Que o que a gente tá vendo nos trailers e tal são só pontinhas do iceberg. Então, tem muita coisa, muita cena de luta ainda, tem muito mais informação nessas cenas de combate e tal, que a gente não tem acesso ainda, né? Isso daí são só pontinhos aleatórios ali. É, pequenos trechos, assim, permitidos pela produção do filme e tudo mais, pra integrar essas entrevistas com o elenco, entende? Pra poder ilustrar alguma coisa que eles estão falando e tudo. Então, esses materiais que são permitidos pela galera, a gente tá trazendo aqui no canal por conta disso. E aí, meus amigos, vamos aqui pra próxima ceninha que a gente tem que poder mostrar pra vocês, que é essa daqui, ó. A gente já viu também do Sub-Zero tacando a magia, né? E a gente sabe que pega no Liu Kang. Só que aqui tem um pequeno complemento a mais dessa mesma cena, Alain. Veja só. Sub-Zero taca o gelinho, pega no Liu Kang e o bicho sai correndo numa loucura pra cima do nosso querido Shaolin ali. E eu achei assim, caralho, mano, calma aí, Sub-Zero, para. Entendeu? Olha só o desespero que esse bicho corre pra cima do Liu Kang, velho. Olha isso. Ele tem mania de ficar pegando os outros, né? A gente viu lá no Jax, por exemplo. Ele pega e quebra, né? Não pode deixar ele encostar muito. Eu gosto muito da encarada que ele dá, assim, cara de psicopata, assim, que ele faz. Uma coisa que eu achei legal é eles comentando a respeito de alguns detalhes de traça de personalidade, né? Dos personagens e tudo mais. E perguntaram pra eles em alguns momentos ali, não nessa entrevista, tô adicionando aqui coisas aleatórias que eu vi por aí até agora. A respeito de como é que foi a experiência de gravar, né? E a gente viu agora há pouco ali a sorte do Kano e da Sônia, né? E eles não sabiam lutar. Então, eles foram treinados ali. O Kano até fala, né? É uma pena que surgiu essa situação, começada com o P, que a gente não pode pronunciar. A situação que não pode ser nomeada. E aí, ele fala que é uma pena que surgiu essa situação e ele teve que se afastar disso. Porque ele entrou nessa e ele gostou. E é da hora, porque, assim, eles têm um elenco de praticamente todo mundo ali artista marcial, cara. Manja pra caramba. Então, pra eles ali, que eram a minoria, que tiveram que aprender e tudo mais, deve ter sido uma experiência foda pra caramba, velho, aprender com esses caras. Tipo, o Joe Taslin, Hiroyuk Sanada, o Ludlin, o próprio Will Sten, sabe? Que são artistas marciais, assim, muito conhecidos, entendeu? Que são realmente mestres. Então, deve ter sido uma experiência muito da hora pra esses caras, assim, que não sabiam nada. De fato. E aí, a gente vê aí o Max Huang, por exemplo, que comenta que, cara, é a primeira participação dele como, vamos falar assim, protagonista. É legal ver também o quanto que esse filme tá trazendo de estrela nova pro cinema de ação. E aí, meus amigos, nós vamos aqui pra próxima cena, já deixamos aqui no esquema. Cês lembram dos três minutos iniciais lá, de Scorpion e Sub-Zero, que se passa no Japão feudal e tal? Então, rapaz, é justamente essa cena aqui. Na descrição que nós fizemos lá atrás dessa cena, a gente falou desse momento, que o Sub-Zero tá sentado aqui, ó, esperando o Scorpion chegar, pra eles poderem começar a luta deles ali, né, mano? E é justamente isso que acontece aqui. Olha essa cara de sádico do Joe Tasley, mano. Ele tá meio rindo ali, meio que pensando, pô, eu vou acabar com você agora, mano. Aí aqui, a gente tem um complemento, Alanis, ó, de Scorpion e Sub-Zero já depois, ó. Deixa eu até voltar um pouquinho mais aqui, ó. E é da hora a gente notar, olha a corda do Scorpion, a corrente, né, toda circundada aqui, ó, no Sub-Zero. Aí ele taca o Sub-Zero no cage ali, ó, na gaiola que o Cole Young luta, né? Isso é uma coisa que eu achei legal, cara. Tá tudo congelado já, então eu caí, eu bateu, eu quebrou. Isso daí dá pra ver o nível também de congelamento da parada, né? Porque se tivesse uma questão só superficial, ele ia bater e voltar. Exatamente, cara. E nessa próxima cena aqui, ó, o Alanis até fez um comentário aí, não deve ter saído do ponto do corte, mas a cara de puto do Sanada aqui nesse momento. É depois que o Joe Tasley se levanta e olha pra ele com aquela cara, tipo assim, pô, vou te matar, rapaz, é agora. Aí nós temos aqui Sanadinha e no momento que ele taca a cordinha, mano, é muito foda. Olha a cara de danado, olha a expressão de convencimento aqui. Ele tá até com um sorrisinho ali, ó, talvez porque vou enfrentar o Sanada também, né? Mas enfim... É, pois é, né, mano? Deve ter ficado feliz, porra, mano. Tô lutando com o Sanada Sam, mano. Eu não consigo nem disfarçar a minha alegria em cena aqui, entendeu? Mano, dá uma olhada no tanto que aquela conaia entrou na árvore, cara. Ela entrou 80% ali. Caramba, mano, realmente, enfiou pra caralho nessa árvore aqui, velho. Eu já tentei enfiar uma faca numa árvore. Tentei cortar a árvore com um machado pro meu pai. E, malandro, não entra fácil assim, não. Isso aí foi como a força, meu amigo. A força do ódio, né, Alandio? Se ele acerta isso daí na testa do mano ali, ia atravessar tudo e grudar na árvore do mesmo jeito, velho. É, do jeito que esse filme é violento, eu não duvido não, viu? Se fosse acontecer um negócio desse. E aí, mano, nós temos aqui a continuidade dessa cena, depois que ele tacou, né? A conaia pegou na árvore e tal. A gente tem aqui ele olhando e segurando a cordinha. Isso daqui é uma cena de continuidade. A gente tinha visto no TV Spot, ele puxa e olha o corte na cara do rapaz, mano. Isso daqui ficou bem feito pra caralho, velho. E aí é que a gente tem um pouco de continuidade daquela luta, ó. Só que isso é um pouco dos cortes que a gente tem no trailer. Mas aí eles mandam o corte bem no momento ali que a gente tá ficando empolgado com a parada. Cenas muito legais aí. Pedacinhos bem pequenininhos aí. Como o Lidlín disse, a ponta do iceberg tem muito ainda que tem pra vir. Pois é, cara. Mas aí nós temos mais uma. A final. A outstanding aqui que a gente deixou pra poder mostrar justamente no final do vídeo que essa aqui é da hora, velho. Uma coisa que eu acho que muita gente vai ficar feliz em termos de poderes utilizados pelo Sub-Zero, que vocês podem ver aqui, ó. O frame, ele começa exatamente aqui. E a gente pode ver o clone de gelo do Sub-Zero aqui no canto, mano, ó. A gente vê que o Sub-Zero tá saindo aqui, entendeu? No cantinho direito, vocês podem reparar aqui, ó. A espada de gelo e tudo mais aqui, a roupa dele e tal. E o clone de gelo que ele fez porque o Scorpion tá indo atacá-lo, mano. Veja só que louco, velho. Olha isso, mano. Olha a encarada do nosso querido Scorpion, mano. Eu acho interessante, né? Que os caras vão fazer o filme Lembra do Clone de Gelo e a Netherrealm tira do jogo, né? Olha, a Alan está transtornada até hoje porque eles tiraram o clone de gelo no Mortal Kombat X, velho. Já não basta a cagada que fizeram o clone de gelo lá no Mortal Kombat X. Então o 9 tava bonito. Aí chega no X e era aquela cagada lá, que só manda no chão e faz aquela estátua paradinha ali. E aí chega no 11 e tira. Se o Biser esqueceu, como faz? Isso é foda mesmo. Eu também senti falta desse ataque, velho. Eles colocam aquela bolinha de gelo lá, né? Aquela armadilha, vamos dizer assim. Mas o clone de gelo era muito mais emblemático. Aquela bolinha é uma armadilha. O clone de gelo, ele dá uma perspectiva de estratégia defensiva. Já que eu abri o parênteses aqui, a gente começa a ver o tamanho da cagada que eles fizeram no gameplay. Quando a gente começa a lembrar dos golpes que eles tiraram e do porquê que tiraram os golpes, entendeu? Mas enfim, as cenas estão aí e eu tô ansioso, cara. Tô ansioso. Eu quero ver esse filme o quanto antes, porque, cara, as críticas estão muito boas. É, então. A gente tem visto algumas críticas aí pela internet. A gente ainda deve fazer um vídeo pra poder comentar sobre as críticas que a gente tem visto, as notas que o filme vem recebendo e tal. Eles não têm colocado tantas notas assim pro filme ainda, tá? Mas tem muita gente comentando a respeito dele. Então a gente tá esperando um pouco mais pra poder reunir mais coisas, ver se aparecem mais notas aí na internet, pra gente poder fazer um compiladão aí e trazer pra vocês. Pra mostrar como é que tá sendo recebido aí ao redor do mundo. Principalmente porque nos mercados também, os principais mercados, vai lançar só a partir do dia 23, que vai ser aí nos Estados Unidos e o resto do mundo, tirando no Brasil, né? Porque, né? É complicado. E no Japão também, que eles falaram que o filme vai lançar só em junho. Eles disseram isso. A gente leu uma notícia agora há pouco antes de a gente gravar falando sobre isso também. Mas, cara, o hype tá daquele jeito. Tô muito ansioso pra poder assistir o filme também. Não vejo a hora, velho. Essas cenas aqui só nos deixam mais hypados pra poder ver como é que vai ser o desenrolar dessa história e o que que nos espera aí, cara? Que nos aguarda após o fim dela. Os ganchos que eles devem deixar aí pra gente e tudo mais. Então, meus amigos, agora a gente passa a palavra pra você aí, querido espectador que tá assistindo agora. Comentar aqui embaixo o que que vocês acharam destas cenas aqui que nós mostramos a mais, entendeu? Algumas coisas novas aqui que eles mostraram de outras perspectivas de cenas que a gente já viu. Deixem aqui suas opiniões e o que vocês estão achando do filme também, com base nas críticas que vocês estão lendo, como é que tá o hype de vocês. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a edificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se você tá dando um olhado pro fim esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E aí